Eita minha vaqueira, me dizia de frente e região Mais uma do vaqueiro, Léo Caia aqui Ou teclado de estúdio DJ Solta a batida aí, cumpadre, vai Música minha, viu? É nova Primeira mão Olha o solinho diferente, aí, papai O povo tá comentando Todo mundo bolado Porque a patricinha tá aqui do meu lado Se ela tem uma mansão Ou tem um carrão Doutorado e mestrado Eu só sou um vaqueiro Na labuta do gado Uso chapéu de couro Eu sou filho do mato Eu não tenho um custão Mas meu coração Que quer do meu lado Não tenho culpa se ela gosta A minha pegada, o meu arrocha Só quero amar com o boizinho da roça Só quero amar com o boizinho da roça Não tenho culpa se ela gosta A minha pegada, o meu arrocha Só quero amar com o boizinho da roça Só quero amar com o boizinho da roça Olha o solinho, olha O solinho vai diferente, negão O povo tá comentando Todo mundo bolado Porque a patricinha tá aqui do meu lado Se ela tem uma mansão Ou tem um carrão Doutorado e mestrado Eu só sou um vaqueiro Na labuta do gado Uso chapéu de couro Eu sou filho do mato Eu não tenho um custão Mas meu coração Que quer do meu lado Assim ó Não tenho culpa se ela gosta A minha pegada, o meu arrocha Só quero amar com o boizinho da roça Só quero amar com o boizinho da roça Eu não tenho culpa se ela gosta Da minha pegada, o meu arrocha Só quero amar com o boizinho da roça Só quero amar com o boizinho da roça Eita, pai, mãe Se o solinho difere Quem manda é louquinha Aumenta os teclados Neto é toda vitória, papai Tem que respeitar Tem que respeitar Show, papai Mais um do Léo Caet